Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito das orquídeas falenópolis. Essa daqui está no final da floração. E aí, o que a gente faz? Corta ou não corta a haste? Esse é um assunto que gera bastante polêmica no cultivo das orquídeas. Vou estar também mostrando uma atualização aqui, vou estar fazendo uma atualização para vocês daquelas fal que pegaram fungos, que eu fiz a decapitação, quais os cuidados para orquídeas depois que a gente corta e fica só as raízes no vaso, como que a gente tem que manter os cuidados. Vou atualizar também a orquídea na água, então me acompanhe aqui até o final desse vídeo, que tem muito assunto bacana para compartilhar com vocês, tá? Vou começar o vídeo já mostrando, primeiramente, essa bonita aqui, que está no pet com reservatório. Sempre estou mostrando essa falenópolis aqui, é uma planta que está comigo aí há mais de um ano, bem mais. Consegui a recuperação dessa orquídea nesse sistema aqui de reservatório. Olha, tem um pequeno reservatório de água. para a recuperação dessa daqui, eu usei apenas caquinhos de telha, como o substrato aqui dentro, foi só caquinhos de telha, tem um pouquinho de esfagno por cima. E mantive os cuidados, comecei aplicando o Vitagold. Vitagold é vida, gente, para as nossas orquídeas. Tem muita gente que não acredita, a gente respeita aí a opinião das pessoas, cada um tem a sua opinião. Então, mas, baseado aqui no meu cultivo, no uso que eu faço desse produto aqui, dos resultados que eu obtive, posso falar para vocês que é um produto maravilhoso, que ajuda bastante aí no enraizamento das orquídeas, tá? Essa daqui eu apliquei por um bom tempo, até que ela começasse a soltar raízes, a ter um desenvolvimento legal, para começar com a adubação, que eu uso aqui, a minha tabela de adubação, que eu vou também deixar para vocês na descrição desse vídeo, como que é a adubação aqui com as minhas orquídeas, tá? Para quem quiser assistir, vou deixar também o vídeo do replante dessa daqui, que eu replantei ela sem nenhuma raiz, para vocês verem, e ela está no final de floração, né? Já mostrei aqui para vocês, olha, florzinhas bem sequinhas, e o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu vou cortar a haste bem na base, porque isso é do meu cultivo, gente, é aqui do meu cultivo, eu corto, mesmo a minha orquídea estando saudável, bem hidratada, eu corto. Eu prefiro fazer assim, eu gosto de dar esse tempo para a minha orquídea, para ela repor as energias dela, para que venha uma próxima florada bem mais abundante, e com a minha orquídea e com as suas energias preservadas, tá? Eu vou cortar aqui, agora eu vou cortar outra, logo, logo vem outra floração aqui, então, eu acho que não há necessidade de eu deixar essa haste aqui para bifurcar floração nessa haste antiga. Eu prefiro deixar a minha orquídea se recuperar, mas isso, gente, isso é eu, eu estou falando eu, aqui no meu cultivo. Agora, se você tem a sua falenópolis, vou passar a canela aqui, se você tem a sua falenópolis saudável, está bonitona, bem hidratada, com muito enraizamento, bonita, de raiz, se você quiser deixar, não tem problema, você pode deixar. Eu, eu gosto de fazer dessa forma, eu faço isso desde o início do meu cultivo, então, está dando certo, tem porque eu estar mudando isso aqui. Agora, ela vai recuperar as energias dela, logo, logo, vem outra floração. Essa é a planta mãe, que eu coloquei aqui sem raízes, ela soltou esse filhotinho aqui, olha, que eu não quis descartar. Vai continuar aqui, está saindo uma folhinha nova, olha ali para vocês verem. Então, está bem bacana. E as pessoas também têm bastante dúvidas em relação às regas para as orquídeas que estão no sistema de PET com reservatório. Já falei isso aqui em vários vídeos. Esse reservatório de água aqui não substitui rega. Agora, a rega, vocês terão que fazer normalmente, sempre que vocês observarem que a orquídea está seca, olha, essa daqui está bem sequinha, olha como que está seco, o espagno está seco, seco. Então, tem que estar regando quando está seco. Hoje, eu vou estar fazendo a rega. Geralmente, as minhas regras aqui são diárias. Gosto de estar fazendo sempre no final da tarde. Ah, mas por que no final da tarde? Porque meu clima aqui é muito quente, o sol é escaldante. E eu acho que, se eu fizer essas regras pela manhã, vai esquentar demais esse substrato no decorrer do dia. Substrato úmido e quente é um ambiente que os fungos adoram. Elas já pegam o fungo, a gente cuidando. Então, imagine se elas tiverem o ambiente que o fungo gosta para se desenvolver. Então, é por isso que eu prefiro regar sempre no final do dia. Agora, eu vou estar mostrando aqui uma que está em recuperação, também no sistema de PET com reservatório. Então, para mim, esse é o melhor método para recuperar a falenópsis desidratada e sem raízes. Olha que coisa linda, gente. Ela está com as folhas de baixo ainda bem desidratada. Olha aí para vocês. Mas essa daqui já está dando a levantada. Olha, essa de cima já está bem bonita. Soltando bastante raízes. Tem raízes que já estão entrando aqui, olha, para o meio do substrato. E essa daqui está no caco de telha e na pedra brita, tá? Então, é maravilhoso para estar recuperando aquelas que estão debilitadas. E agora, eu vou estar mostrando aqui, olha, aquelas que eu tive que cortar. Essas daqui não teve jeito. Tive que fazer a decapitação, cortar. Cortei aqui na base, ficou só as raizinhas. E olha aqui o resultado. Essa daqui me deu dois filhotinhos. Tá vendo? Depois que a gente corta, a gente tem que cuidar delas como se você estivesse cuidando da orquídea. Fazer as regas, as adubações, tudo normalmente, tá? E esperar. Ter paciência para esperar que a sua orquídea possa soltar uma mudinha. Essa daqui eu tive a sorte de ter duas mudas. Essa daqui também, olha. Tem esse bebezinho aqui maior. Tem esse bebezinho aqui maior. E aqui do lado, tá saindo outro filhotinho. Ela tá com outro filhotinho aqui. Vou esperar crescer. Ter aí, pelo menos, umas quatro, cinco raízes bem desenvolvidas para estar destacando aqui para fazer o replante. Mas também, gente, tem aquela situação de que, às vezes, a gente perde a orquídea. Às vezes, ela não vai brotar. Esse negócio de cortar e sempre, sempre a orquídea vai brotar. Isso não é uma regra. Às vezes, elas não brotam. Que foi o caso dessa daqui, olha. Tá vendo? Tá tudo seco. As raízes secas, bem sequinhas. Essa daqui, provavelmente, eu perdi. Não vai brotar. No cultivo das orquídeas, a gente sempre acaba perdendo. Eu já perdi várias. Se eu for falar para vocês aqui, quantas que eu já perdi, eu nem sei contar para vocês. Porque eu já perdi bastante orquídeas lá no começo do meu cultivo. E até hoje, a gente ainda perde. Essa daqui é aquela que tá na água. Não notei nenhum desenvolvimento nela, ainda. A única coisa que eu notei que tá acontecendo aqui, olha. Que parece que ela tá pegando um fungo. Nessa folhinha de cima aqui, ó. Tá vendo essa manchinha? Ó. E eu tô observando, tô cuidando. É a primeira orquídea que eu coloquei para fazer essa experiência na água. Por enquanto, não vi resultado. Mas vamos deixar aqui. Eu tô trocando a água a cada quatro dias. Creio eu também que o fato de eu ter pegado uma orquídea debilitada para fazer essa experiência, não ajudou bastante. Mas se não der certo com essa, depois eu vou estar fazendo com uma orquídea saudável. Para a gente ver qual será o resultado. E essa daqui é aquela mini que eu plantei aqui. Olha, tá muito linda. Tá com um pequeno reservatório aqui, olha. Tá vendo a água escorrendo? Ó. Raízes muito bonitas. Também não começou a se desenvolver ainda as raízes. Esse é um replante bem recente. Tá saindo uma folhinha nova. É o que eu observei de... De novo, nessa orquídea, essa folhinha aqui que tá soltando, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Para mostrar para vocês como que estão essas plantas aqui. Fazer essa atualização. Cortar a haste. Falar um pouco sobre elas. Espero muito que vocês curtam. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo para vocês. Alguma sugestão de vídeo também que vocês queiram que eu faça. Pode deixar para mim. Espero que tenham todos aí um ótimo domingo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.